Olá pessoal, forte abraço a todos vocês, obrigado pela tua presença, tá? Você que está assistindo esse vídeo, sinta-se muito bem aqui no canal e seja sempre muito bem-vindo, tá? Pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês, o canário grosso aqui está cantando muito, essa aí a canária está começando a se aplantar. A canária está cantando, a fêmea está no ninho, né? Olha lá, olha lá que coisa mais linda. Olha lá a fêmea. Vou mostrar isso para vocês verem. Olha lá. Quando eu falo com o bom pai, a gente fala canária de porte, né? Grande, não são bons pais. É nada pessoal, porque não faz seleção. Olha esse canário aí, ó. Tratando da mãe no ninho, né? Tratando da mãe no ninho ali, ó. Que maravilha, olha o tamanho do canário. Né? Que coisa mais linda, né? Essa é a Neves, né? A canarinha Neves, ela está com o filhote ali. Né, filha? Olha assim, está me tratando no ninho para mim não ter açaí, né? Coisa mais linda. Isso que eu falo, tudo é seleção. Né? Ah, mas canários de porte não tratam bem do filhote. Faça a sua seleção no teu plantel aí, dando valor naqueles canários que são bons tratadores. Você vai ver. Olha aqui. Olha aí que coisa mais linda. Canto o dia inteirinho, pessoal. Olha ela puxando o fio de juta. Eita, glória! Olha aí. Tudo tem o seu tempo, pessoal. É questão de ter paciência. Ela já está puxando o fio de juta. Vou mostrar aqui para vocês os detalhes, pessoal. Olha o que eu mais temi aí aconteceu. Essa canária aí eu fiz o vídeo, né? Achei até que ela ia botar aí alguns minutos, mas ela botou na parte da tarde, né? E, infelizmente, ela botou fora do ninho, né? Aqui está o ovinho, ó. Quebrado, né? É uma imagem que a gente não quer, porque poderia sair aí um canário igual ao pai dele. Olha aqui, olha o pai dele olhando. Né? Então, a gente fica um pouco triste. Mas o que acontece? A gente sabe que na canária cultura isso é normal, né? A canária às vezes botar fora do ninho. O que eu vou fazer nesse caso? Ela está deitada no ninho ali e vai botar, né? Se eu ver que ela bota de novo fora do ninho, eu vou pegar um ovinho. Eu vou pegar um ovinho desse. Aqui, ó. Eu vou pegar um ovinho desse e vou colocar ela no ninho. Porque assim eu vou estar incentivando essa canária a botar no ninho, né? Tudo, pessoal, é incentivo. Olha o que eu vou fazer. Eu vou aqui e vou colocar o ovinho. O ovinho que ela quebrou. Então, ela vai lá no ninho. Vamos ver se ela vai lá no ninho, né? E vamos ver se ela vai lá. Olha lá, o canário já foi no ninho. Já vai avisar ela que tem um ovinho lá. Né? Olha lá, ele olhando, né? Então, pra eles não quebrou. Olha, ela vai lá no ninho. Olha, ele já viu o ovinho e ficou tão contente. Olha aí, né? Não quebrou o ovinho, né, filho? Ixi, papai ficou contente que o ovinho não tá quebrado. O que acontece? Ele ali, pessoal, ele vai incentivar a fêmea, né? Olha, o teu ovinho não quebrou. Tá lá no ninho. O teu ovinho tá no ninho, não quebrou não. Pode ir lá que, ó. Maravilha. Papai colocou o ovinho aí. Agora você vê onde tá o teu ovinho e bota lá. Isso vai estar incentivando, né? Isso você não aprende em nível de canaricultura. Isso a gente aprende na prática. Olha o macho lá cuidando do ovinho. Já ficou contente, né? A fêmea já vai perceber que o ovinho dela tá lá. Esse casal aqui, pessoal, olha pra vocês que maravilha. Esse casal aqui, cinco ovinhos gorados. Tirei por três dias o ninho. Com seis dias, ela fez o outro ninho. E já deitou no ninho, né? Então, eu acredito que agora vai estar um filhote bonito aqui. Eu acredito, né? Aqui, eu troquei o casal e ela já tá puxando o fio de juta. Não teve briga, Valdeci? Não. Por quê? Por quê, Valdeci? Porque a fêmea está pronta e o canar está pronto. Então, não tem como brigar. Ambos eles se querem, né? Olha aí, fazendo o ninho. Que maravilha, né? O gloster aqui, pessoal, tá cantando, tem o acesio aí. E a fêmea tá inquieta. O nosso tupetão aqui tá inquieta. E por quê? Porque ela vai, né, vê? Ela vai reproduzir. Em nome de Jesus. Ela tá doidinha lá. Tá diferente, ó. Batendo as asinhas no puleiro, ó. Puxando o fio de juta. Então, aqui a canara... Olha lá, canara. Coloquei o ovinho no ninho e a canara foi pro ninho. Isso chama incentivo, pessoal. Ó, maravilha, né? Maravilha. Depois vocês deixam nos comentários o que vocês acharam desse manejo. Coloca o ovinho lá, ó, né? Aqui, pessoal, já tá com... Já tá com feita a ovoscopia. Depois a gente vai ver quando que vai nascer. Aqui também foi feita a ovoscopia. Tá com filhote. Olha que casal lindo, né? Cinco ovinho, pessoal, essa canara botou. Olha a cor desses canares aí, ó. Todos os cinco galados. Aqui a canara já tá no ninho. Olha que maravilha, pessoal. Ah, eu tô contente demais, pessoal. Aqui tá no ninho, né? Aqui já tá com filhote. Já tá com filhote, não. Já tá com feita a ovoscopia, né? Esse é o único casal. Só tem um casal que não tá reproduzindo aqui. Dois, né? Não, só tem um que não tá interessado. Dois que não tá interessado. Esse é aquele que tá brigando. Aí, né? Mas vai se aprontar. Calma, né? Não é verdade? Aqui nós estamos com filhote. Por isso que tá com essa bolinha vermelha. Nós estamos com filhotinho aqui. Meu Deus do céu. Ela não sai pra mim mostrar pra vocês. Senão eu ia mostrar. Né? Aqui, pessoal. Ah, é. Esse casal aqui também. Tô com três casais. Esse casal aqui também não quer nada com nada. Ô, negona. Ô, monenê. Mas vai dar certo. Vai dar certo. Ela fez o ninho, tudo, né? E vai dar certo. Nós temos paciência. Nós esperamos. Tá bom? Aqui, pessoal. A fêmea tá puxando o fio de junto. Olha a bagunça que ela tá fazendo. Né? E eu tenho certeza aí que logo. Ó, ela tá fazendo o ninho, pessoal. Mas ela faz e ele sai, sai e ele sai. Isso é normal. Aqui nós estamos com filhotinho. Mas a mamãe não sai também pra nós ver. Mas tá com filhotinho aqui. Né? Já tá com sinalização aqui, ó. Aqui esse casal o pau tá comendo. Mas, ó, eu não vou separar. Vocês vão ter que um aceitar o outro aí. Ó lá. Ela briga com ele e ele briga com ela. Meu Deus do céu. Tem quatro tipos de comida aqui, ó. E eles brigam por comida, né? Então, é complicado, né? Vocês vão ter que se aceitar, meu filho. Eu não vou mudar. Não tem como eu mudar. Aqui nós estamos, Canara, chocando. E tá pra picar também. E quando for pra picar aí eu vou avisar vocês com seis filhotinhos, né? Vou anotar. Então, pessoal, um abraço pra vocês. O vídeo não fica muito longo, tá? Então, mostrando pra vocês que, infelizmente, a Canara botou ali fora do ninho. Né? Mas vai dar tudo certo, tá? Então, eu tenho muito serviço aqui. Eu tenho que limpar tudo isso aqui. Eu tenho que cuidar dos Canara da gaiola, né? Das gaiolas que tá aqui dentro, ó. Limpar, trocar fogo, né? E vou fazer isso agora. Tá bom, pessoal? Beijo no coração. E até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. O vídeo acabou, né? Só não fique silêncio, não. Eu já deixei mais dois vídeos separados aqui com vocês, tá? Então, não esqueça de se inscrever. É só vocês clicar aqui, ó. Produção, cadê o meu chapéu? E aí